Olá, seja bem-vindo a mais um LibreArte, com o nosso artista plástico e visual Guido Elias, guia dos cadernos. Oi. Tudo bom, Guido? Tudo bem, obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra estar aqui contigo falando sobre arte, primeiramente, e sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória. Para mim também, muita honra você estar aqui. Guido, como foi que te deu a ideia de começar a fazer teus cadernos? Os cadernos, eles começaram, primeiro que eu sou louco por caderno, né? Então, para qualquer lugar que eu vou, qualquer saída, basicamente, eu queria comprar caderno desde pequeno. Eu lembro que, com o meu pai, a gente queria ter uma banca de revista, uma livraria, porque a gente era louco por livro, por revista e por caderno. Então, a maioria dos artigos feitos com papel, né? Então, por ter muito caderno, sempre tive muito caderno e não queria, assim, gastar porque eu ficava com pena e tal, eu acabei começando a fazer os meus, né? Eu tive um momento numa exposição que eu fiz, que eu precisava de um caderno e eu não encontrei um caderno que eu queria, como fosse, para deixar na exposição. E aí, me deu vontade de fazer. Não foi dessa vez que eu fiz e ficou bom, né? Comprei um caderno para a exposição, mas aí, depois, com o tempo, eu fui desenvolvendo e foi saindo mais ou menos do jeito que eu queria. É, você faz tudo na mão, né? Sim, eu faço tudo na mão. Eu corto as capas na mão, eu compro uma cartolina grande. Na verdade, não é bem cartolina, né? É um papel colorido para fazer as capas, que ele tem uma gramatura maior. Eu corto na mão, no tamanho que tem que ser. E aí, eu costuro na mão todos os cadernos, depois refilo eles, né? Para ficar no tamanho certo. É tudo na mão, trabalho bem manual. Bem manual. Qual foi o teu primeiro contato, assim, com a arte? Foi com os cadernos? O meu primeiro contato com a arte foi, desde pequeno, na verdade, a minha avó, ela pinta, ela pinta quadro, desde que eu me entendo por gente, ela tem um ateliê na casa dela. Então, eu sempre fiquei imerso em arte, né? Na casa da minha avó, o meu pai também, ele sempre gostou muito de fotografar, ele tinha um laboratório em casa, caseiro. Então, eu sempre fui rodeado por arte, tanto fotografia, que também é uma expressão de arte que eu gosto muito, na verdade, que foi o que me levou para a arte, né? Foi a fotografia. E a pintura também, e os desenhos, acho que a maioria das crianças também... São lindos, né? Estão desenhando, né? E vai indo por esse caminho. Quando você foi convidado para a exposição do CCB, como foi esse convite? Foi bom? O CCB foi a minha primeira exposição, né? Foi em 2016, se não me engano. Eles têm o Primeiros Passos, né? Que é o Salão de Arte para Artistas Iniciantes. Eu me inscrevi assim como quem não quer nada, botei primeiro para as minhas fotografias e eu tive a surpresa que passou. E foi uma experiência muito interessante. Foi o teu primeiro convite, assim, para a exposição? Foi. Foi a primeira vez que eu consegui fazer uma exposição, participar de uma exposição. Foi. E depois? Foste em várias. É, eu estou ainda caminhando. Caminhando, é. Em 2017, eu participei do Prêmio Diário Contemporâneo, né? Eu fui contemplado com o prêmio. Ah, legal. Muito bom. E, assim, conta para a gente o primeiro prêmio que tu ganhaste para expor. Pois é. Foi no Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia. Em 2017, eu ainda nem tinha entrado na faculdade. Foi... Eu coloquei uma série de fotografias sobre a minha família. Essa minha família, que tem a minha avó, que é artista, que é pintora, né? E aí, para a minha surpresa também, porque acaba que eu vou levando as coisas, assim, vai natural, sabe? Eu vou fazendo meio que sem muita pressão e acaba dando certo, no fim das contas. Então, eu submeti o Prêmio Diário. E aí, eu tive essa boa surpresa de ser... Eu recebi um telefonema. E aí, era dizendo que eu tinha sido contemplado com o prêmio e fui para a residência artística em São Paulo. São Paulo. Passei um mês lá. Foi muito interessante. É muito bom, né? Muito bacana. Assim, como surgiu a história dos cadernos e do direito autoral, como surgiu, assim? Começaste a fazer seleções. Conta para a gente. Foi. Justamente, o Prêmio do Diário foi essa exposição que eu falei antes, que eu precisava de um caderno. Porque lá em São Paulo, eu fui fazer a residência, né? E aí, eu fui convidado pelo curador a fazer uma obra continuada no próprio Prêmio Diário. E nessa exposição continuada, eu precisava de um caderno. Porque lá em São Paulo, eu fiquei usando o caderno. Fiquei fazendo imagens escritas. E aí, é que eu precisava de um caderno para continuar ela. Tanto para mim, quanto na exposição. Eu deixei na exposição e as pessoas poderiam ter essa interação com a obra. E aí, eu não consegui um caderno como eu queria. Eu acabei comprando um mesmo. Mas aí, isso foi o gatilho para eu começar a tentar fazer os meus cadernos, né? Já que eu sempre usava muito o caderno. E algumas obras, alguns desenhos, ilustrações que ficam nas capas, eu já tinha antes de começar a fazer as cadernas. Então, só bebi uma água. Tá. Então, eu resolvi aproveitar. Aí, eu comecei a fazer para mim, né? Eu já estava na faculdade de artes visuais. E aí, eu fui levando para a faculdade para poder escrever a matéria, né? E aí, uma professora minha, querida, a Rosângela Brito, ela gostou dos cadernos. Ela quis comprar um. E acabou que isso foi... Virou um negócio, praticamente, né? Que eu vivo, hoje em dia, a Avenida do Caderno. Eu tenho várias coleções. A tua primeira coleção foi essa, de Belém? Foi. A primeira coleção foi essa, de Belém, que é o Ver o Peso. Esse aqui é o Ver o Peso. O Ver o Peso. Isso. O Ver o Peso, a Estação das Docas. A Estação das Docas. Esses dois, na verdade, foram os dois primeiros cadernos que eu resolvi fazer, assim, como para vender mesmo. Foi o Ver o Peso e a Estação. Aí, com o tempo, né? Fui fazendo o Bar do Parque, a Cabanagem, a Basílica, né? A Basílica também. Tem o Palacete Bolônia, tem a Praça do Relógio, tem aqui a Caixa d'Água de São Brás. Aí, vai fazendo vários. E eu acho bacana que eu participo muito de feira, né? Para vender. E aí, nas feiras, as pessoas me contam histórias particulares com esses pontos da cidade, que eu acho muito bacana. É legal. Porque mexe, né? Com o particular de cada um. Porque a gente sempre tem uma história em algum lugar. E aí, com esses pontos que são conhecidos, né? Cada um tem. Aí, surgiu a ideia de você fazer os menores? Foi. Os menores, na verdade, foram até os primeiros que eu fiz. Porque, justamente, o que era para eu poder levar para a faculdade, eu nunca gostei de usar bolsa, mochila. Aí, eu acabava no bolso. O caderno e a minha caneta. E aí, eu comecei fazendo os pequenos, que eu acho que é um tamanho, assim, para mim, pelo menos, é o tamanho ideal. É ótimo. Só colocar na bolsa. Bota na bolsa, no bolso, no bolso de trás da calça e sai com ele. Uma caneta. Aí, qual foi a outra? E aí, depois, eu fui fazer o maior, né? Para poder... Porque eu também desenho, né? E aí, para poder desenhar o maior, é sempre mais interessante, pelo menos, para mim. Isso aqui é lindo, né? Do raio que o parta. Raio que o parta. Essa capa tem uma história engraçada. Ela é uma das capas que mais saem, né? É. E aí, em uma das últimas feiras que eu fiz lá na Fox, a Débora Miranda, que é de lá da Fox, ela me perguntou, ela passou a feira me perguntando onde é que era essa casa, onde é que era essa casa. E eu não sabia, porque eu tinha pegado essa referência na internet, né? E aí, eu fui falar com uma... A minha tia foi lá comigo, ver que ela sempre gosta de ir para essas feiras, quando eu estou. E aí, ela me contou, para a minha surpresa, que essa casa era de um tio-avô meu, que é irmão da minha avó, né? E que era aqui na Van der Kolk, com a municipalidade e as senador Lemos. E que ela era da família. Basicamente, era uma casa da minha família, que já foi destruída. E virou estacionamento. Por isso, é uma outra coisa que eu acho interessante, os cadernos, é que acaba resgatando esse valor do patrimônio, né? O patrimônio que a gente tem na nossa cidade, que às vezes nem é... Aí, depois, vieram as collabs, né? Foi. Depois vieram as collabs. Da Aquarela. Essa daqui é da Letícia Carvalho. Ela é a minha... Uma colega minha da faculdade, minha irmã do coração, que eu amo de paixão. E ela faz esses desenhos... Ela tem mais desvoltura com tinta, né? Com tinta e pastel, tinta óleo. E aí, ela me presenteou com esses... com essa collab com ela, que tá aí pra vender também. Esses dela são... São muito lindos dela. Eu acho... eu sou apaixonado por eles. Eu também gostei do... Ah, esse é do Seba. Do Seba. Seba, ele também me presenteou, me chamando pra fazer uma collab com ele. Os deles são lindos, né? São lindos. Todos são lindos, né? Ele é incrível, o Seba. Eu tive o prazer enorme de conhecê-lo, ele vinha atrás de mim a partir do meu trabalho, né? E eu já conheci o trabalho dele há muito tempo. E foi trabalhar com ídolo, basicamente, sabe? Com uma pessoa que a gente admira. Foi muito engraçado. Mas foi muito bom. Os trabalhos dele são lindos, realmente. E ele é muito legal. Ele é ótimo. Ele é uma pessoa incrível. E, assim, além da obra autoral do caderno, você também personaliza, né? Como você mostrou. Eu faço personalizado no meu Instagram. Inclusive, tem uma tabela de personalizados que eu faço. E aí, às vezes, me pedem pra fazer... Ah, uma... Desenhar uma foto de mamãe com filho. Desenhar um local que a pessoa gosta. Então, já fiz de cachorro também. E aí, é bacana que aí cada um coloca uma coisa que é especial sua. Num objeto que, no fim das contas, vai ficar contigo pra onde tu for, né? Porque o caderno, às vezes, a gente leva pra qualquer lugar. Pra poder anotar alguma coisa, eu sempre tava perto. Eu também sou viciada em caderno. Inclusive, tu vai fazer do meu esquadro, né? Vou, vou. A gente vai fazer uma collab, né? Vai fazer uma collab. A gente já tá trabalhando nisso. Já tá trabalhando nisso. Vai ficar incrível. Vai ficar linda. Experimentando muitas coisas pra fazer essa collab. Muitas coisas. É bem especial. Muito papel, né? Muito papel. E formatos diferentes também, né? Diferentes. E, assim, onde as pessoas podem encontrar teus cadernos? Em pontos físicos, os cadernos tem no Palacete Faciola, pelo Espaço Beirando a Moda. No Museu de Arte Sacra, também no Espaço Beirando a Moda. Beirando a Moda. E na Fox. Na Fox, na Livraria Fox, lá na Doutor Moraes. E também estão com os cadernos lá no Canto Coworking, lá no Manoel Pinto. Manoel Pinto. E online, né? Pode comprar comigo no Instagram, Guido Cadernos, arroba Guido Cadernos. E também no site, www.guidocadernos.com.br. Agora, você também desenha os quadros, né? Mostra os quadros. Conta o que você faz, os quadros. Mostra para onde? Para lá. Os quadros, eu comecei a fazer agora, na verdade, são os prints das capas dos cadernos. Porque eu vou nas feiras, né? O maior contato com os meus clientes, com o público dos cadernos, são nas feiras. Que é um momento super interessante para mim, porque eu vejo o retorno das pessoas, né? O que elas acham, quais são os cadernos que elas gostam, até... Enfim. E aí, muita gente me pede para ter só a capa. Dizem assim, ah, uma vez me falaram, né? Que, ah, eu comprei um caderno teu, a gente usou e depois eu cortei a capa e moldurei a capa do caderno. Foi! Aí eu fiquei, é, que bacana. E aí me pedem muito para comprar só o desenho, para botar na sua casa, né? Para ser uma coisa bacana de se ter em casa. Às vezes as pessoas têm, na verdade, muitas pessoas têm alguma relação afetiva com os desenhos. Então, eu comecei a fazer esses prints para poder meio que suprir essa demanda, né? É, e mostra teu marcador de livros que você lançou agora. É, esse marcador, ele foi uma invenção minha, né? Que, nos papéis que eu tenho, os papéis de capa, como a gente vai... Como eu vou cortando eles, aí é uma folha enorme, né? Desse tamanho do papel de capa. E aí eu vou cortando, e ela aparece o tamaninho das capas e sempre sobra um tamanho exatamente assim. Sempre sobra isso. E eu já usava como marca página de livro. Mas só, sabe quando as pessoas colocam, tipo, nota fiscal para marcar o livro? Eu usava isso. E aí, esse ano, eu resolvi tentar desenvolver uma ideia de marca página e virou isso. Você que faz tudo, né? É, eu que faço tudo. Até esse pompomzinho. Eu fico sentado em casa fazendo aí, às vezes, domingo. Eu estou fazendo, vendo TV e estou fazendo. É, né? E tem os quadrinhos agora. É, tem os quadrinhos também que são meio que um desenrolar desse, dos prints, né? Que é esse daqui. Que aí, se alguém quiser, tipo, todos juntos e não quiser... Fica muito lindo. Ficou lindo. Parabéns. Amei. Obrigada. E os novos, do cupuaçu? Pois é. Esses daqui, eles ainda nem saíram. Eles são super novos. Exclusivos. Que é o... Do jambu. A flor do jambu, né? Uhum. E esse daqui, do cupuaçu. Eu estou fazendo eles porque os cadernos são divididos em coleções, né? Aí tem a coleção Belém, tem a coleção do Raio que o Parta, tem as minhas coleções collabs, que é com a Mary Bull, que foi a primeira que eu tive, que são esses cadernos bordados, com o Cebá, com a Letícia. E tem a minha coleção da Fauna Amazônica e tem essa daqui agora, que é a nova, que é da Flora Amazônica. Porque eu acho importante a gente botar em pauta, sabe? A Amazônia também, acho. A Amazônia. A gente é da Amazônia, no fim das contas. É. E é muito importante, né? É, muito importante. E agora, mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Conta mais alguma história pra gente, que a gente não sabe. Olha, o que eu posso contar? Os cadernos, eles são, basicamente, o meu grande passatempo, né? E também o meu trabalho, no fim das contas. E eu fico, assim, em casa, fazendo, acho que uma tarde inteira eu fico fazendo os cadernos, escutando música. E é uma coisa muito grata pra mim ver eles circulando, sabe? Eu acho que não tem nada mais que deixa a gente feliz quanto artista, né? Quanto artesão também, porque os cadernos não deixam... É uma atividade de artesão, né? O meu ofício é ser artesão com os cadernos. E ver, assim, de repente, tu tá em algum lugar e aí tu vê alguém com um caderno que parece que tu conhece. E aí, no fim das contas, tu que fizer as cadernas, sabe? E eu faço tudo na mão e eu fico pensando, assim, o que será que tem escrito nos cadernos, né? Desses cadernos que vieram de casa quase como se fossem filhos, né? É, como se fossem filhos, né? Que a gente faz em casa e bota pro mundo. E aí, cada um toma o seu rumo. Eu adoro. Vira diário, né? Cada um tem sua história. Vira diário, vira agenda. Vira agenda. Com conta. Os meus, por exemplo, são só conta. Conta, conta, conta e vai... Meu, eu não esqueci. É, eu tenho em casa vários cadernos meus que eu simplesmente pego, não acabo, e pego outro. Porque eu, sei lá, eu fui querendo trocar de capa, aí eu acabo usando vários pela metade. Sempre te falei, né? Eu sou louco por papel. Sim. Eu amo teus cadernos, eu amo cadernos. Eu fiquei tão feliz quando eu soube disso. Quando tu viesse falar comigo, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. É uma honra estar aqui no fim das contas, né? É, também é uma honra você estar aqui. E como a gente estava conversando, né? Você começou... Eu disse pra você que comecei na tesoura, cortando. Você começou no estilete. Foi. Pra refilar o caderno, né? Pra cortar as coisas direitos. Porque tu faz colagem, né? E aí a colagem, tu cortava na tesoura. É, né? E eu no estilete. E é, que trabalho, olha. Cortar no estilete, aí corta a dedo. Muito cuidado com o estilete, né? Porque sai um pedaço da pele. E, nossa, tinham dias que eu ficava, assim, com o braço dolorido de tanto cortar. Porque a gente faz assim. É. Segura a régua e passa. Mas agora eu já estou me instrumentalizando. Eu já comprei a minha guilhotina, né? Eu também tive que comprar uma. Pra facilitar, né? Porque senão a gente fica... O braço não funciona mais. Não funciona mais. Pois é. Então, quais são os... Onde a gente pode te encontrar nas redes sociais? Eu tenho o Instagram, que é... Omba Guido Cadernos. Onde eu te achei. Foi, onde tu me achaste. E tem o meu site, que é www.guidocadernos.com.br Muito obrigada, Guido, por ter vindo aqui no nosso Libiarcha, aqui no Jornal. E desejo todo o sucesso do mundo pra você. Obrigada. Você é muito talentoso. Obrigada. Eu também desejo todo o sucesso pra esse espaço aqui que tu dá pras pessoas, pros artistas, né? É muito importante. É, verdade. Obrigado. Obrigada.